Fala aí pessoal, o canal Chakra Justo, de volta por aqui mais um vídeo para você no nosso canal mostrando hoje para você aqui essa galinha, bem bacana e eu vou estar passando uma dica para você hoje, pessoal me perguntando aí como que eu faço para estar curando aí pequenos ferimentos aí das galinhas como que faz aí para estar curando mais rápido, para estar se livrando aí do problema vou mostrar hoje para você aqui, eu faço simplesmente dessa forma aqui por exemplo está um machucadinho, ela se cortou no arame lá fora, a galinha é um bichinho que não para de ciscar ela acabou ciscando e se cortando no arame, então o que acontece, ela machucada as outras galinhas vão ver o sangue e vão começar a bicar o dia todo nesse machucado elas bicando, todo dia ao invés do machucado cicatrizar vai começar a sair mais sangue e nunca que vai melhorar esse machucado, então eu faço dessa forma coloco aqui um pequeno curativo, conforme você pode ver aí e dessa forma não tem onde as galinhas estarem bicando para estar tirando a casquinha do machucado que vai começar a cicatrizar logo antes de fazer esse curativo aqui, eu faço com aquelas fitas crepe aquelas fitas brancas, aquelas fitas adesivas e em cima do machucado eu coloco um pouquinho de algodão para não pegar diretamente na cola da fita no ferimento coloco algodão e um pouquinho daquelas pomadas cicatrizantes você encontra aí nas agropecuárias, coloco junto aí no machucado e no algodão e passo umas 4 ou 5 voltas aí com essa fita crepe para estar isolando aí o ferimento e as outras aves não começarem a bicar no machucado aí tá certo? essa é a dica que eu passo para você aí como faz para curar os ferimentos mais rápido aí das galinhas e evitar que as outras galinhas comecem a bicar e o ferimento fica aberto aí durante muito tempo se você gostou do vídeo, deixa um like aí se inscreva no canal para você estar recebendo os novos vídeos compartilha também aí nas redes sociais para você dar aquela força bem bacana aqui no nosso canal o ferimento aqui foi logo aqui no pé dela, tá vendo? eu fiz o curativo aí e está resolvido o problema em uma semana pode estar retirando o curativo que não vai estar mais sangrando e a galinha vai ter uma vida normalmente muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo, valeu!